Daniel Cormier já deixou bem claro que Steve Miotic, o grande rival do momento, tem o poder, a capacidade de lhe aposentar, porque essa será a última luta que ele fará na sua carreira, e se Miotic não quiser por algum motivo, e ninguém pode obrigá-lo a fazer a trilogia, ele pendura as luvas. Se, por exemplo, Miotic decidir se aposentar hoje, o Cormier também se aposenta junto, porque ele não tem o objetivo de ser campeão de novo, o campeão ele já foi, ele quer é revidar, é devolver a derrota. E nesse momento, como sempre, chamam a atenção dos amigos para tentarmos entender a mentalidade do competidor, a obsessão do cara não está nem no objeto, nem na grana, está naquele adversário que o venceu. Só que nesse verdadeiro cabo de guerra para marcar essa trilogia final, já vai fazer um ano que eles se enfrentaram, Cormier tem os dois melhores aliados que qualquer lutador pode ter, Dana White e a demanda do público. Mas ainda assim, lidar com o Steve Miotic parece não ser tão fácil, e o ex-campeão já está de saco cheio, cansado de esperar. Sim, Steve Miotic é bombeiro e está trabalhando junto com a sua comunidade para tentar controlar a pandemia em Ohio, mas ele também é campeão do mundo e cedo ou tarde vai ter que defender o cinturão, certo? Abre aspas, nós entendemos isso, te admiramos, você é um bom exemplo para todos, mas você tem que defender o cinturão, assine o contrato, vamos lutar pelo menos em agosto, vamos lá campeão, vamos resolver logo isso. Nessa entrevista à ESPN americana, Cormier também reclamou uma barbaridade que Miotic não o ajuda a promover a luta, abre aspas. Ele é o campeão, recebe porcentagem no pay-per-view, como ele diz que a nossa trilogia não importa tanto, que ele não faz questão de lutar comigo, o que diabos ele está fazendo? Isso não é fazer bom negócio, ele só toma decisões ruins, não ajuda em nada a promover. Mas o ponto central da questão que eu queria debater aqui no vídeo é que Cormier de alguma forma subestima Miotic, ele não acha que é um adversário à sua altura. E verdade seja dita, as duas lutas entre eles não foram tão equilibradas assim. Cormier nocauteou no primeiro round, no primeiro encontro entre eles, e no segundo encontro venceu tranquilamente os três primeiros rounds, até Miotic no quarto achar aquela sequência de golpes na linha de cintura e nocautear. Mas por mais que o descendente de croatas tenha rido por último, DC, pelo conjunto da obra, ainda vai ser franco favorito num eventual terceiro encontro. Isso porque a diferença de velocidade é flagrante, DC ainda é o wrestler bem superior e certamente vai se preparar para não estar com a linha de cintura tão vulnerável, não vai ser só chegar lá no macetinho e socar a barriga dele. O próprio Cormier admite que subestimou Miotic, o problema é que ao admitir isso, nesse discurso, ele meio que subestima o cara de novo, ou seria apenas autoconfiança. Abre aspas. Ele disse que a segunda luta não começou bem para ele, ela não começou bem porque sou melhor que ele, e vai começar assim de novo. Eu bati tanto no primeiro round da segunda luta que perdi o respeito por ele. Comecei a andar com a guarda baixa e passei a não lutar do jeito que costumo. Nem estava preocupado em lutar, estava apenas sendo um bully. Hoje eu o respeito, mas sou um lutador melhor. Só quero provar isso. Eu jamais deveria ter perdido para ele. Esse será um dos grandes arrependimentos da minha vida. Perdi para o John Jones e lutei bem. Reconheço que ele foi melhor, mas o Miotic não é melhor do que eu. Jamais deveria ter me vencido. De fato, eu lembro de ter comentado no Twitter durante o segundo encontro que o Cormier estava brincando com fogo, porque no primeiro round ele passou o carro no Miotic, botou para baixo de novo e de novo e o amassou. E a partir daí, passou a trocar porrada na curta distância, um soca a cabeça do outro, outro soca a cabeça de um. E bem ou mal, meu amigo, é peso pesado. Você pode cair com cada golpe singular. Mas vale lembrar aqui que o Miotic passou por Cigano, Verdun, Wolverine, enganou e o próprio Cormier. Até que ponto essa confiança também não traz um conforto e tira o alerta, o medo, o senso de urgência, a prudência, esses sentimentos muito necessários para lidar com um adversário desse nível. O campeão, como era de se supor, também não gostou muito do que ouviu. Ele disse o seguinte à ISPN americano, abre aspas. Ele me aliviou, então? Não importa quem você é, nunca se alivia numa luta. É a coisa mais burra que já ouvi. Mas, ei, se isso deixa ele confiante, bom para ele. E aí? A pergunta que deixo para vocês é, será que o Cormier está armando outra armadilha psicológica para si próprio? De todo modo, essa luta não vai sair tão cedo. Miotic argumenta que o seu estado, Ohio, está praticamente em lockdown. Ele não tem academia, companheiros de treino, nada. Ele praticamente não tem saído de casa e está completamente despreparado. Ele disse que em agosto não rola, vai ter que ser mais para o final do ano. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essas declarações aí dos dois melhores pesos pesados do mundo no momento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. amanhã, quarta-feira, vou deixar meus dois centavos no meu palpite final para as duas lutas principais do UFC 249. Serrudo vs. Dominic Cruz e Tony Ferguson vs. Justin Gates. E ontem também teve rodada dupla aqui no sexto round. Falei sobre borrachinha meio pesado, ele vai subir mais cedo do que tarde, e Justin Gates, o sincericídio, o cara que fala tudo sem filtro. É só clicar nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.